Chegou a espetacular colônia de férias aqui da Academia Olimpos, que vai ser agora em janeiro. Então você, mamãe, papai, não vai deixar seus filhos aí em casa agora sem fazer nada. Vamos fazer exercício e vamos nos divertir, porque o tema desse ano são atividades circenses. Kelly, conta pra gente um pouquinho das atividades que a gente vai ter por aqui. Gincanas aquáticas, passeio no bosque, cinema, pula-pula, entre várias atividades. E tudo com esse tema de atividades circenses, não é? Isso, esse é o quarto ano das gincanas de atividades aqui da Academia, as colônias de férias e esse ano atividades circenses. E a idade pro pessoal vir pra cá? A partir dos quatro anos de idade até os dez anos. Bom, se eu quiser, são semanas, né? Sim, a criança pode fazer até três semanas. A semana agora é do dia nove, semana do dia dezesseis, semana do dia vinte e três. Se eu não puder vir todos os dias da semana, eu posso fazer por diária? Claro, pode pagar a diária, pode pagar o dia avulso. Precisa estar zelanche? Não, o lanche já tá incluso no valor, assim como o ingresso do cinema. Bom, vou reforçar o horário e as datas pra todo mundo de casa, então. Então anotem aí, ó. Você pode optar pelo dia nove a treze de janeiro, de dezesseis a vinte de janeiro e de vinte e três a vinte e sete. E, ó, lembrando você o seguinte, se você quiser participar, por exemplo, do dia nove a treze e quiser vir mais uma semana, você vai ter um descontão. Se você tiver um amigo pra indicar, também vai ter um descontão, não é mesmo, Kelly? E também, se for trazer um irmão, você vai ter descontão também. Então aproveite e pense nesse recado que eu tô te dando. O horário pra vocês. Esse horário vai ser das treze e trinta, da uma e meia da tarde, até as dezessete e trinta. Bom, Kelly, passa o telefone que o pessoal pode entrar em contato e com quem pode falar, etc. Pra avisar o pessoal. 3554-1891, unidade três da Academia Olimpos. Ótimo, fala com qualquer pessoa aqui. Luciana, Kelly. Então tá ótimo. Pessoal, então aproveite, colônia de férias da Olimpos e o tema é o grandioso espetáculo do circo.